Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje a gente vai aprender a fazer uma tag gigante que vem um clips de brinde. Então é só você colocar um celofane em cima que vai ficar uma lembrancinha de arraso pra você presentear suas colegas aí no final do ano, tá bom? Então, bora lá comigo! Esse clips é tão fácil de fazer, assim... O artesanato sempre tem aquele grau de trabalhinho, né, gente? Faz sujeirinho e tal. Mas é relativamente bem simples essa peça aqui. E dá pra fazer um monte agora pra dar no Natal, servir de lembrancinha pras colegas de trabalho. Então a gente vai fazer uma série de vídeos aí nesse estilo pra clips e tal pra você presentear agora no Natal, tá? E aí eu tô com um retângulozinho aqui. Esse retângulo tem 2cm aqui, tá? Por 7,5. E esse daqui tem 3cm por 7,5 também. Toda vez que eu dou uma medida assim pura, que eu não vou colocar o molde do retângulo, eu lembro que tem gente que às vezes fala que tem dificuldade. Se não tiver um molde riscadinho na folha, a pessoa não quer fazer usando as medidas. Gente, é só fazer um retângulo com 3cm por 7,5. Medir na régua. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui, esse daqui é o Laranja Neon, tá? Lá do site do Magazine do EVA. Todos os EVAs que eu uso aqui são lá no site do Magazine do EVA. Se você usar o cupom de desconto COSASDANAT tudo junto em maiúsculo, ainda leva 5% de desconto no valor total da sua compra, hein? Então depois você dá uma olhada, o link tudo das lojas ficam aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Então eu coloquei o menorzinho por cima e vou fechar. Esse aqui eu vou sobrepor, tá? Vou colocar um em cima do outro. Feito isso, eu vou passar aqui na bordinha de cima a cola instantânea da Almata, que também tem lá no site do Magazine do EVA e vou colar o marronzinho por cima. Enquanto isso daqui seca, a gente faz a mesma coisa aqui embaixo, só que agora usando o Laranja, que vai ser o fundo do nosso vazinho, tá? Então, ó, ficou um sanduíche aqui em cima marrom e embaixo laranja. Depois que secou, eu vou fazer o que? O contorno, tá? Olha só, o contorno bem rentezinho aqui. Vou fazer toda a volta. E aí, olha, cortei embaixo, cortei em cima. Aqui vai ser a terrinha, tá? Então eu tô usando aqui uma bolinha de 25 milímetros e vou esquentar o EVA verde claro na chapinha. Você pode usar soprador, pode usar ferro de passar, tá? Aqui eu tô usando a chapinha e te recomendo que use só pra essa finalidade. Depois não passe no cabelo, não. Que sempre fica resíduo, né? Bom, depois de aquecer, ele vai ficar molenguinho assim e aí a gente vai modelar, ó. Feito isso, a gente passa a cola quente aqui dentro e vai empurrando pra poder... Opa, tá quente. A gente vai empurrando pra poder juntar a parte do EVA no isopor, né? Então a gente foi alisando assim, empurrando pra juntar os dois. Feito isso, eu vou cortar aqui embaixo bem rente aonde não tem arruga, tá? Um pouquinho antes da arruga. E aí vai ficar assim. Se eu cortasse antes, eu não ia aproveitar um pouco mais da metade da bolinha. Eu fazendo esse corte, depois eu aproveito um pouquinho mais da metade dela, tá? E aí como eu vou entrar em contato aqui com o isopor que tá embaixo, eu vou passar a cola quente aqui em cima, no cabelinho dele, a gente vai colocar já com a cola instantânea porque já não tem contato mais com o isopor, ó. O lacinho dela. Agora eu vou usar aqui umas miçanguinhas, tá? Elas são redondinhas assim, ó. Opa! São fujonas também. pra fazer o olhinho dela. Então eu vou colocar bem pouquinho. É tudo bem pequenininho, né? Eu coloquei assim, relativamente longinho. Dessa vez eu vou fazer aqui as linhas com tinta, tá? Usa aí a de PVA. Eu tô usando aqui a de tecido, mas não é o mais indicado, não. Pro EVA, é melhor a de PVA, tá? Então eu fiz na frente, fiz atrás também. E aí, enquanto isso daqui seca, né? Essa parte do... da tinta, eu vou colocar aqui na frente um botãozinho. Escolhi esse daqui vermelho pra colocar aqui. E aí eu vou colocar o aplique da Amandarte, esse mini... mini óculos bem fofinho. Ela tem vários modelinhos lá, tem bastante coisa. Tá? Escalope, tudo que eu uso aqui desses... desses rendadinhos, números, nomes, love e tal, é dela, tá? Muito fofo. O link da loja virtual também fica aqui embaixo. Tô fazendo aqui pontilhados bem pequenininhos, quase sem respirar, porque tem que ser bem pequenininho, né? E agora eu vou fazer também esses pontilhados aqui, ó. Na frente. E aqui pra finalizar, vou colocar uma boquinha nela. Ó, que teteio. Ficou muito fofa. Então vamos montar aqui. A gente vai fazer um cortezinho bem de leve com estilete. Tô usando esse clips aqui que ele é maiorzinho, chamo de clips palito, né? E vou encaixar aqui dentro, ó. Só que agora que já encaixou, que eu vi que o corte e o tamanho tá bom, eu vou passar a cola quente. Vou fazer uma uma boa quantidade assim, ó. E aí eu vou encaixar. É legal nesse caso que o clips seja o palito, porque você vai empurrar bastante, você vai enfiar bastante o clips lá dentro, né? Pra poder dar sustentação. Então, o clips tamanho normal, né? Que é menorzinho, não é tão indicado, mas também não é proibido, né? Só vai ficar uma ponta menor aqui pra baixo. Agora, pra finalizar, eu vou esquentar essas duas bolinhas aqui, ó. Eu vou deixar ela na chapinha aberta. Tá? E quando ela estufar, aí eu tiro pra aplicar na peça. Isso aqui já estufou. Ela reduz um pouquinho de tamanho e fica um pouquinho mais alta, tá? Esse é o intuito. Eu não vou apertar com o boleador, não. Que eu não quero tão estufada também. E agora a gente vai montar a nossa tag gigante. Bora lá comigo? Vamos lá! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL